Shalom, raverins! Pessoal, alguém ligou, aí perdi praticamente, vou ter que refazer mais uma vez a filmagem. Então, continuando, né? Refazer não, vamos continuar. O Rabino tá desse lado agora, tá? Peraí, calma. Ele trocou o lado. Então, é muito importante pra gente hoje, começa o jejum de Radassa. O Rabino vai falar mais um pouco pra vocês. E não comeremos e não tomaremos água até amanhã, no pôr do sol de amanhã, tá certo? Então, é isso. Eu convido a todos vocês para estarmos orando, aqueles que podem, estarmos adorando na presença do Criador, tá certo? Amanhã, quando for o encerramento, né? Aí a gente vai falar mais alguma coisa sobre a história da Rainha Radassa, tá certo? Uma coisa que me chamou a atenção, amanhã eu vou falar com vocês um pouco sobre isso, é que Radassa, ela era uma órfã, né? Ela era uma menina adotiva. Então, assim, eu pretendo um dia, eu desejo, o Rabino sabe, eu pretendo um dia adotar uma criança. Sim, eu acho bem especial. É isso, né? Quem puder fazer, também faça. Adote uma criança, é muito importante, porque essa criança poderá salvar você depois, no futuro próximo, né? Olha aí a história de Radassa que mostra como é importante você adotar uma criança, tá certo? Então, é isso. O Rabino vai falar mais um pouco sobre isso e também amanhã terá live ao vivo, tá certo? Um pouco do encerramento do encerramento do jejum e outra coisa também que eu ia esquecendo. E ele vai falar um pouco também sobre a escritura, né? Ah, vamos ter também, é aqui, a combinar, vamos ter o... eu não sei se vai ser a tarde ou a noite de autógrafos, né? Vai ter, porque é de praxe, tá certo? O certo mesmo seria o mestre Yerushua aqui autografando, né? Porque tudo é para a honra e para a cavode do seu nome, que ele vive e que reina. Morreu numa morte terrível, né? Naquele madeiro, naquela estaca. E o mérito é somente dele, né? Quando nós fizermos tudo aqui, se a gente conseguir fazer tudo aqui, nós seremos comparados a um trapo imundo. Essa é que é a grande verdade, tá certo? E o mérito é todo dele, é só ele. Tudo que a gente tem é tudo dele. Então a gente realmente não merece nada. Então o certo mesmo seria se ele pudesse vir, né? Dar o autógrafo dele ali lindo e maravilhoso. Mas, como não é assim, é de praxe, né? Aí vamos ter aqui uma tarde, a combinar ainda com os responsáveis. Eu não sei se vai ser a tarde ou a noite de autógrafo. Então aqueles, né, que porventura quiser vir, venham, são convidados. E nesse dia tão especial que vai ser. E tudo é para a honra e para a cavode do Todo-Poderoso, tá certo? Vou passar agora para o Rabino, para que ele possa falar mais sobre o assunto, desenvolver mais o assunto com vocês. Ok? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Aqui vai seu nome. Foi não? Certo, tudo bem. Shalom, shalom. Deixa eu aguardar aqui o aparelho. Espera, deixa eu... Só um minutinho. Amados Arrinha. Amados irmãos e irmãs em Arrústula, né? Olha a cena aqui, um cenário muito bonito aqui, né? Boa. Do shopping. Eu vou até sair da frente só para mostrar. Olha só. Coisa linda, bem futurista, né? Bem futurista. E agora, pronto. Esse que você fala vai ficar por aqui também. Vai indo e senta lá. Eu sento no outro, senta no outro. Não, agora não. Tá bom? Agora não. Então tá. Já, já. Já vamos fazer isso. Ótima ideia, senão. Mas vamos continuar aqui. A sala está vindo para cá, do meu lado. Não, fique tranquilo. Tá bom? Fique à vontade. Então tá bom. Vamos lá. Falando um pouco aqui, tá certo? Em primeiro plano, Ragsamer Purim, né? 5.781. Moed Samer Purim, 5.781. Feliz Festa de Purim 2021. Feliz Época de Purim 2021. Baru Hashem, Baru Rabah, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. Olha, falando em Purim, já, já teremos, né? Como a senhora, minha esposa, Arusha Hadassah, Shalom Ben-Emet falou, a abertura já, já, às 5 da tarde de hoje, quarta-feira, até... para a boiição. vicina jurídica, desde aqui, às 6 da tarde... para a gente se vê... imumi, já, aoям se vê... Tchau.